O Jota mandou pergunta aqui, pergunta pra ela, qual o segredo mais estranho que você já descobriu? Tipo, alguém contrata você pra investigar uma traição, e no meio você descobre que não é traição, era alguma outra coisa estranha. Então, eu já descobri, por exemplo, que um cara que era massagista, e na verdade ele trabalhava como garoto de programa. Entendeu? Eu já descobri, acho que isso foi uma coisa mais esquisita, assim, pra mim, porque nem imaginava que ele... Ele não tinha indício nenhum que ele... Indício nenhum, e eu falava com ele, ele não tá te traindo, ele não tá te traindo, porque eu não tava traindo mesmo. Não, eu não trabalho. Ele tava indo fazer massagem, né? E na massagem ele fazia o programa. Aí até que um dia, a gente teve que contratar mesmo um serviço pra poder entender... Saber o que que tava acontecendo. O que que tava acontecendo, a gente contratou, né, e isso que as pessoas tem que entender, que detetive se infiltra. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, é teste de fidelidade. Não, a gente se infiltra. Você não dá o primeiro passo, mas se o cara der, aí você vai dando linha pro... A gente deixa ver o que que vai vir dele, né? É assim que acontece, né? Chegou lá, o cara tava fazendo massagem pelado. Não, é, 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 tipo assim, né? Para aí, para aí, pera aí, não, não, a gente só quer massagem, nesse dia não, para. Era realmente massagem. Aí o cara, não, mas todo mundo que me chama já sabe. É massagem com final feliz, né? É, então... Gente, no Rio Rolando tem um da China que é sensacional. Muito engraçada, as histórias do meu amigo lá. Mas enfim, depois eu conto pra vocês. Conta, depois eu conto. É, sensacional. É, e aí, eu acho que esse foi o caso mais, assim, estranho pra mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho